Oi, eu sou Emanuele Valdier. Os movimentos que você fizer no jogo devem se limitar a ele. No mundo real, dirija com segurança, obedeça as leis de trânsito e sempre use o cinto de segurança. Eu não esperava ver sua cara novamente. As coisas mudaram por aqui. Esse lugar agora é um campo de batalha. Tuners, músculos, exóticos. As equipes estão lutando pelo território da cidade. E tudo resolveram no cânion. Mas você jamais sobreviveria a ele. A CIDADE NO BRASIL Fora pessoal, beleza? Hoje rapaziada quero começar uma série nova aqui no canal de Need for Speed Carbon. Assim que eu terminei a última série do canal de Need for Speed Most Wanted, cara, geral do canal comentou nos últimos vídeos pedindo pra eu fazer a série do Carbon. Então hoje finalmente vamos começar a série nova aqui no canal. E rapaziada, pra essa série ficar top, eu coloquei o mod gráfico, mano, sensacional, mano. Vocês vão curtir demais. Mas é claro, mantendo a originalidade desse jogo, tá? As texturas, os carros, é tudo o mesmo. Mas vocês vão ver a qualidade visual que tá, cara. Tá absurdo. E assim como na série do Most Wanted, aqui eu também vou usar algumas músicas oficiais do jogo. Outra coisa também interessante é que a versão que eu peguei no Need for Speed Carbon é a Colors Edition, a edição de colecionador. Então tem alguns carros a mais e algumas corridas também a mais. Antes de começar, pessoal, não esquece de deixar o like pra mim, cara, que é muito importante eu trabalhar aqui no YouTube. E também se inscreve aí no canal pra você não tá perdendo nenhum vídeo aí dessa série do Carbon, tá? Feito isso, bora começar então essa série do Need for Speed Carbon. Vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 mas eu tenho que ser parte do que com os rins de sweet. Por que você precisa ter certeza que os tanques são fechados? Isso é ótimo. Eu sou o monge! Pela um, e vamos começar com isso. Oh! 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 Bom, pessoal, essa cena que você acabou de ver é uma cena que foi deletada do Need for Speed Carbon e ela está disponível para a gente ver no Colors Edition, que é um DVD que vem à parte. Agora, pessoal, comenta aí embaixo qual dessas duas versões você acha que é mais plausível. Qual que é a melhor versão? O Cross ter dado a ré e batido no nosso carro e a gente perdeu a BM? Não sei. Ela foi para uma oficina? Foi guinchado o carro? Não sei. Ou então essa versão que está escrita aqui agora para a gente, que é o seguinte. Seu carro bateu enquanto estava de fugindo do Cross. Selecione a classe do carro que você quer iniciar a sua carreira. Esta escolha determinará quais carros e acessórios você desbloqueará ao conquistar território. Comenta aí, pessoal, qual versão que você achou que ficou melhor. Na minha opinião, eu acho que a EA não devia ter deletado aquela cena, cara. Eu acho que ia ficar mais da hora. Então aqui, pessoal, temos três opções. Eu posso começar ou com o Camaro SS, ou com o Alfa Romeo, ou com o Mazda RX-8. O RX-8 eu vou tirar da lista porque a primeira série do canal do Carbon eu já comecei com ele. Então eu não quero começar com o mesmo carro, né? Quero fazer uma série diferente. Então eu posso escolher ou o Alfa Romeo ou o Camaro SS. Antes de começar a gravar, eu fiz uma enquete na uma comunidade que durou umas duas horinhas, depois eu tirei. Mas eu vi que a maioria tava pedindo pra eu começar com o Camaro SS. Porém, muita gente me avisou, cara. Falou que a maioria dos youtubers que faz série desse jogo começa com o Camaro SS. Então eu tô querendo fazer uma série diferente de todo mundo. E eu vi, cara, que quase ninguém começa esse jogo com o Alfa Romeo. Então, Alfa Romeo até agora parece ser uma boa opção. Eu vou fazer um teste nele primeiro, tá? Se eu gostar, eu pego ele. Se eu não gostar, aí eu realmente vou pegar o Camaro SS mesmo, tá? Niki, vamos fazer algo mais interessante? Eu liguei para alguns amigos para darmos algumas voltas na pista com você. Por favor, não seja ridículo. O que é isso, Niki? Tá tirando nóis, meu? Vamos lá, vamos lá. Vamos testar o Alfa Romeo. Isso aqui é só um teste, tá, pessoal? Só pra ver se a gente vai gostar mesmo do Alfa Romeo ou não. Aparentemente ainda é bom. Pessoal, é o seguinte. Já comenta aí qual câmera, qual ângulo da câmera vocês gostam mais de assistir os vídeos, tá? Se vocês querem essa câmera aqui, eu vou chamar de câmera número 3. Câmera afastada, tá? Ou vocês preferem a câmera número 2. Mais próxima do carro. Nossa, quase eu bati ele. Então essa aqui é uma câmera mais próxima. A outra é uma câmera mais afastada. Comenta aí, mano. Qual vocês preferem? Cara, aparentemente isso não é bom, mano. Gostei do ronco dele, tá? O ronco dele é da hora. Lembrou um pouquinho o ronco do Subaru, né? Lembrou um pouquinho. Mano, olha só o gráfico desse jogo agora, velho. Olha só os reflexos da pista. Cara, tá top, hein? Test drive completado. Mano, vou ficar com esse carro mesmo. Mas assim que eu conseguir uma grana, eu vou comprar outro carro, tá? Já vai comentando aí quais são os carros que vocês querem que eu compre para essa série. E aí... Não, não! Eu não tenho tempo para isso. A Nicki é boa. Só... Escutee com ela. E eu vou motorista e eu vou ajudar. Estarei que ela não está muito difícil em você. Vamos lá, vamos lá, mano Se eu não me engano, esse cara aí não tinha um Alfa Romeo não, hein Se eu não me engano, ele tinha um Mazda Speed 3 Não tem de mais nada Talvez seja porque eu comecei com esse carro, né Ao invés do RX-8, talvez pode ser isso Então agora, ó, ele vai mostrar É o esquema de equipe Pra quem não sabe, mas esse jogo aqui tem equipes, tá Bloqueador, lançador e exploradores E cada um tem uma função diferente, tá Você pode ativar no meio da corrida Então o bloqueador, ele vai meio que ficar Batendo nos adversários, sabe Atrapalhando os adversários Pra me ajudar Igual eu tô fazendo agora, tá vendo Tá me atrapalhando Agora vai ser o quê? Eu acho que deve ser o bloqueador ainda Tá, mas o explorador O explorador, ele vai mostrar pra mim Aonde tem atalhos no mapa, tá Então ele vai mostrar pra mim Onde tem os atalhos no mapa E o lançador, ele vai ficar na minha frente E vai ficar me dando vácuo Se eu ficar atrás dele, eu pego um vácuo E aí eu vou mais rápido, tá ligado? Igual no Midnight Club O Midnight Club tem isso Vai, mena, tô usando o bagulho Ela tá usando o zera já Ah tá, agora que ela foi bloquear o cara Agora Lançador, então vai, mena, bota pra nós aí Mano, se eu não tiver enganado Se eu não tiver enganado Essa Nick aqui Era a nossa namorada, né Era isso mesmo? Comenta aí se alguém sabe disso Mas se eu não me engano Essa Nick era a nossa namorada, mano Olha, tô pegando um vácuo, tô indo mais rápido, tá vendo? Olha, passei dos 200km já Meu Deus, esse carrinho que eu tô aqui Tá ruim de curva, hein Explorador, explora, 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 explora Explorador, beleza Ó, ela já mostrou um atalho pra mim ali, só que eu não peguei Mostra pra nós aí Se eu ficar atrás dela, eu não pego vácuo, tá? Ela só vai mostrar realmente aonde tem atalho, só isso Mostra aí, mena, mostra aí Você quer que você tenha lembrado Você quer que seus meninos apenas trabalham por um tempo limitado Uma vez que eles estão desfazados, eles vão parar de ajudá-los Mas eles vão ficar com você E vão se construir de volta até que eles estão prontos para fazer o seu negócio E os meninos são como NOS Se você usar eles muito early na corrida, eles não estarão prontos quando você precisar O que é que você tem os básicos Agora, take it on to the streets There, that's all you need to get started I'm done wasting my time on you Later, Neville Well, guess it's just you and me Let's go find some trouble So, you've been gone a while You're out in Rockport, huh? Man, a lot has changed since you took off There are tons of crews in this town Everywhere, man, crazy Dispatch, possible, Code 6 just flew by me I'm moving up, see if I can ID you Look out, tops I need a hand with this vehicle 1044 on my position Watch this It's your coffee grinder, baby Haha, haha I got your back I'll lose the heat Stay on the pedal Vamos lá, vamos lá, mano Primeira perseguição do Carbone, hein Eu tenho que despistar ela Fugir da polícia, né E encontrar a minha garagem Vamos lá, vamos lá Deixa eu falar uma coisa pra vocês Aqui no Carbone As fugas policiais Não é o objetivo principal, tá Ele não é, tipo assim, tão necessário Igual é no Carbone, no Monster Wanted Então aqui no Carbone é mais focado realmente Nas corridas, no Drift, tá Pra quem não sabe, no Carbone tem Drift O Monster Wanted não tinha Só teve, né, porque A gente fez depois de zerar, né Aquele mini tutorialzinho Mas eventos de Drift legalizado Não tinha, né Irmãs, antes que alguém pergunte aí no canal Eu acho que eu esqueci de falar pra vocês, né O motivo de eu estar refazendo essa série no canal Mano, é o mesmo motivo do Monster Wanted O Monster Wanted eu refiz aqui no canal Porque era uma série antiga Na época não tinha Facecam Eu não tinha esse microfone E eu usei muitos mods também do Veloz Furioso Então, o Carbone foi a mesma coisa, cara A mesma coisa Eu não tinha Facecam Não tinha esse microfone E também usei vários mods do Veloz Furioso Ficou parecendo o Need for Speed e Fast and Furious, tá ligado? Encontra-me na garagem Vamos lá, manos Bora encontrar ele na garagem Então é por isso que eu tô refazendo essas séries no canal, tá É por isso É... Depois do Carbone Pode ser também que eu refaça a série do Underground 2, tá Pode ser que eu refaça Mas não é certeza Pode ser que... Talvez... O Carbone seja o último que eu refaça Talvez depois eu faça uma série nova, tá Vou perguntar pra vocês Na próxima vez eu vou perguntar pra vocês na nova comunidade, tá Esse aqui não precisou perguntar Porque eu vi que a maioria pediu Não teve como, cara A cada 10 comentários 5 era pedindo o Carbone Darius gave you the safe house You can use it to fix your car Or chill out when the heat's on You need a Wingman and it looks like I'm it Let me show you inside Nivaire entrou para a sua equipe Essa é sua tela de admissão de equipe, tá Então aqui eu posso colocar ele pra minha equipe Óbvio que eu vou colocar, né Aqui agora eu vou fazer o logo da minha equipe, cara Mano, eu nunca escolhi esse logo do Tubarão, cara Nunca escolhi Eu vou colocar ele porque o meu signo é de peixes, né Então é, tem um pouquinho a ver Eu vou colocar Então pra quem nunca viu esse jogo, cara Basicamente é o seguinte, ó Isso aqui é um território Isso aqui é outro Isso aqui é outro E a gente tem que ficar tentando ganhar os territórios, tá ligado Nesse jogo não tem a blacklist Mas tem os territórios Então quando eu completar esse território inteirinho aqui, ó Eu vou ter que derrotar o chefe desse território, sacou O último aqui de cima é do Darius, né, mano O cara do Audi R8 Aqui é onde eu vou estudar o meu carro, mano Então aqui eu posso trocar roda, para-choque Inclusive, cara, olha só a carroceria número 4 pra esse carro, mano Eu achei muito bonito Pena que tá trancado, né Mas é da hora Já vou colocar uma BBS, cara Aro 19 Eu não vou colocar muito grande, não, ó Porque eu acho que fica muito exagerado, tá vendo? Olha o tamanho disso Então aro 19 eu acho que fica legal E aqui em visual, cara Eu também posso rebaixar o carro, tá? Tacar o mais baixo possível E esse carro ele tá cinza, né, cara? Eu vou deixar ele preto de uma vez, vai Colocar também uma roda escura A parte de desempenho, cara Não tem nada aberto ainda, mano Nem o nitro, quer ver? Ó, nem o nitro E vou fazer já, cara, um evento Vou fazer um sprint, vamos lá Vamos lá, vamos lá, manos Cara Eu senti uma dificuldade de fazer esse carro Em específico Dar uma arrancada perfeita Não sei porquê, mas parece que ele limita Achei estranho Eu testei outros carros Não tinha isso aí não, cara Mano, olha só o reflexo das luzes No, no asfalto Olha como tá bem feito, cara Quem quiser saber quais são os mods Que eu tô usando Cara Tem bastante, mano Tem bastante Mas simplificando É o mesmo mod que eu usei Na série passada É o mesmo, tá? É... Reflexo em HD Texturas do Xbox 360 O que mais, cara? Re-shared Ames series Mas essa configuração foi o que fiz, tá? Então eu deixei O mais original possível Com a cor mais original possível, tá? Eu não quis alterar muito, não Então basicamente é mais um tratamento visual, tá? Nossa, cara Que raiva esse carro, mano Não vira Cara, eu só fui perceber agora Mas esse carro aqui tem um teto panorâmico, né? Que da hora, mano Nem tinha percebido isso Percebi agora Vai, filho Bloqueia os caras aí Bloqueia os caras aí Mano, jogar esses jogos Com as músicas É muito melhor, cara É muito melhor Nem se compara Com um jogo mudo, né? Tava vendo a minha série antiga do Carval Várias partes do mapa Eu ficava mudo E não tinha música, né? Opa Uma talhuzinha aqui, ó Pessoal, perdão aí Se tiver um pouquinho roco, tá? Porque eu tô um pouquinho gripado Talvez a minha voz Mesmo que fica Meio fraca Ou falhando Sei lá Isso aí que eu tô meio zoado É um perdão aí, tá? Hum, cara Tinha como derrubar aquilo ali, ó Ah, mas também Não ia adiantar muita coisa, não Ia atrapalhar o meu parceiro Você não vai perder, cara Nós ganhamos É bem, só um grande boy E você ganhou Galera, cara Vamos ganhar Vamos ganhar E ganhamos Você desbloqueou o Nitro Aí sim, mano Aí sim Então, quanto tempo E por que você tem que gastar Todo o dinheiro que você pegou De mim A secret espécie A secret espécie Aí, mano, chegou o SMS da Ning aqui Quem quiser ler, só pausar o vídeo, tá? Ela tá falando aqui do modo livre e tal Pra você conhecer o mapa Então quem quiser ler, só dá uma pausa no vídeo aí, tá? Mano, vamos lá na nossa garagem Que eu quero colocar o nitro E o nitro tá aqui, mano, nitro de rua Ele custa 4 mil E aqui eu posso colocar se eu quero mais velocidade ou mais duração Eu vou deixar no meio, tá? Pneu também vou colocar Milão só Posso colocar pra derrapagem ou aderência Derrapagem é pra drift, né, mano? Então vou deixar no meio, só Bom, pessoal, é o seguinte Vou finalizar por aqui No próximo vídeo a gente continua com a nossa série Não esquece de comentar quais são os carros Que vocês querem que eu compro nessa série, tá? Aliás, deixa eu mostrar pra vocês quais são os carros Que estão disponíveis nessa versão do Colors Edition Eu não sei, cara, se esses carros vão abrir no modo história, tá? Mas, mano, tem muito carro diferente Que na época do Play 2 eu nem vi Por exemplo, esse GT500, cara Nem tô lembrado de ter esse carro aqui no jogo Skyline também não tô lembrado Cara, tem até um cone zega aqui, mano Nem sabia também que tinha Agora, se esses carros aqui vai ter no modo história, já não sei, mano Se alguém souber, comenta aí, tá? Bom, pessoal, então vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se gostou, não esquece de deixar o like, pessoal Que é muito importante pra mim Se inscreve também no canal se você ainda não for inscrito Clica também no sininho Deixa a opção toda desligada Porque em todos os vídeos que eu postar aqui no YouTube Vai vir uma notificação pra você no seu celular Me siga também lá no Instagram Que é arroba Igão On The Iron Play Antes de começar essa série aqui no canal Eu só tenho alguns spoilers lá E aí, o pessoal pegou Então, se você não tá me seguindo lá, cara Você tá perdendo, mano Vai lá e me segue Que eu posto muitas curiosidades Muitas coisas legais Lá no Instagram Bom, pessoal Então, vamos nessa Valeu, até mais E fui